Sou eu, outra vez a minha, com a minha irmã. Olá! E hoje, nós vamos... Então, tem muitas coisas no Lidl. Tem muitas coisas no Lidl, vem um bocado, para cá. Tem coisas no Lidl, então, tens um cartão e se fôs ali e compras, para aí, muitas coisas, e se a tua carta está cheia, que sejas pegar um... Tem ali uma caixa, onde tem muitas, assim, bilhos. E depois, nós já temos esta. Este. Este. E um moranguinho. É um moranguinho, eu acho que sim, não é? É um moranguinho. Se vocês querem ter um, nós temos muitos duplos, não é, Mati? Nós temos duplos. E se tu queres, é só dar um like neste vídeo e nós temos milhares duplos. Milhares. É que nós somos um fã do Aldi. Lidl. Lidl, sim. Então, se queres um deste, deste morango, desta. Desta. E desta. Então, deixa um likeinho e depois nós vamos dar um duplo. Se você quer dois, você pode dois. Pode dois. Mas não pode todos os nossos duplos, porque nós temos milhares duplos. Ali tem tantos. Para a nossa saída toda. Para a nossa caça toda. Então, tchau, tchau.